Meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês o centro de Arapiraca nessa manhã de segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Acompanhe o vídeo. Aqui a gente vai entrando na pista que liga a L115 ao centro de Arapiraca. Vamos entrar aqui depois desse carro. Logo aqui ao lado tem um posto de gasolina. Gasolina está R$ 4,59 aqui em Arapiraca. Aqui logo ao lado vocês podem ver tem um loteamento, tem bastante casas e seguimos em direção ao centro de Arapiraca. Nessa manhã de segunda-feira é dia de muito movimento. E feira livre aqui na cidade de Arapiraca. Aqui a gente vai no bairro Olho d'água dos Cajuzinhos. Como vocês podem ver aqui ao lado tem um loteamento novo. Eles estão construindo casas agora, recentemente. aqui. Vocês conseguem ver. Eu vou mostrar para vocês um pouco da nossa cidade, desse lugar. Aqui vocês podem ver tem um loteamento aqui, casas novas para ver. Quem se interessar e morar nesse lugar, essa cidade, tem um loteamento recente aqui para vender. Aqui tem um pouco de esgoto, de água, que fica passando na rua e sempre atrapalhando um pouco para quem movimenta por essa rua, principalmente o pessoal a pé. A Prefeitura está trabalhando aqui para resolver, mas está... Bem lento. Vamos ver. Vamos torcer para que melhore, para que acabe esse esgoto da rua. E vamos seguindo. Essa rua é uma rua de grande movimento de carros. No momento são 10 horas e 52 minutos, essa manhã de segunda-feira Arapiraca. Se você está gostando, comente, curte, compartilhe e ative o sininho. Cada um que... curte, comentar e ative o sininho. Cada vez mais vai aparecer mais vídeos no canal que eu vou estar fazendo com mais vontade ainda para vocês acompanharem, tá bom? Agradeço desde já a todos que já estão inscritos no canal e sempre estão interagindo. Aqui a gente está no sinal das Cacimbas, sinal do bairro Cacimbas. Para quem vai para a direita vai para o bairro Cacimbas, Arapiraca, Alagoas. Vamos seguir o sinal abril mostrando para vocês a cidade de Arapiraca. Aqui fica a autoescola ao lado. Arapiraca é a capital do Agreste. Em Alagoas tem o Agreste, o Sertão e a Zona da Mata. A parte de Arapiraca, que é a Zona da Mata, que liga Maceió. O Agreste é a parte de Arapiraca. E o Sertão fica a cidade de Delmiro, Oveia, Pão de Oçúcar e outras cidades. Arapiraca é bastante movimentada. A segunda cidade maior de Alagoas. Para vocês que estão fora de Alagoas, que ainda não conhecem essa cidade. Aqui a gente vai para o centro. Tem um sinal aqui. Vamos aguardar. Vamos lá. Se inscreva no canal Vamos continuar o sinal abril Para a gente ir para o centro de Arapiraca Aqui ao lado é a linha do trem Onde vocês podem ver tem ônibus Os ônibus da feira Fica aqui estacionado Nessa rua ao lado Essa rua aqui é a rua que passa Na praça da prefeitura A famosa praça da prefeitura Que liga ao centro de Arapiraca Bem movimentado Como vocês conseguem ver Bastante carros Principalmente dia de segunda-feira O fluxo aumenta Embora que tem dias que até Final de semana É bastante movimentado Depende muito do dia Tem dias que é menos Mas tem dias que O movimento é bastante grande Alto Ali tem um sinal Na frente Os carros parou Mas Se quer abrir A gente continua Pronto Vamos continuando Fechou novamente o sinal Vamos aguardar Como vocês Estão vendo Hoje é segunda-feira 5 de outubro De 2020 No momento Dessa gravação São 10 horas E 59 minutos Vamos aproximando Meio dia Em breve também Vou estar gravando Outras cidades De Alagoas Próximo Aqui de Arapiaca Aqui a gente já vai Para o centro Aqui já é Próximo do centro Aqui já é A praça Como eu falei A praça da prefeitura Que o nome dessa praça Ficou conhecido como Praça da prefeitura Mas é A praça Luiz Pereira Lima Fica os correios De Arapiaca Esse amarelo Aqui ao lado direito São os correios De Arapiaca Estamos parados No momento Que tem um sinal Ali na frente Também Que Está fechado Assim que abrir A gente continua Pra mostrar pra vocês O centro De Arapiaca Vamos seguindo O sinal Ele abriu Aqui é onde o pessoal Gosta de ficar Nos bancos Da praça Tomando uma folga Tchau Vamos continuar pessoal Aqui a gente já vai no centro de Arapiraca, tá certo? Vamos Vamos ir pra Praça Marques Praça Marques da Silva Que é o calçadão de Arapiraca Que é o Banco do Brasil Do lado esquerdo E aqui ao lado esquerdo Tem o Banco Santander De Arapiraca também Que é onde fica as lojas Lojas Magazine Luiza Ricardo Eletro Leise Eletro E outras Aqui da cidade de Arapiraca Tem um sinal ali Mas acabou de abrir Vamos continuando Aqui mostrando pra vocês Um pouco de Arapiraca Como vocês podem ver Aqui fica Bastante Moto, carro Estacionado ao lado Nessa praça Tem uma praça aqui Que é a praça Da igreja velha De Arapiraca Aqui fica a caixa econômica Que é o lado Do lado esquerdo E vamos seguir Que a gente já vai chegar Na Praça Marques Que é o calçadão De Arapiraca Pra mostrar pra vocês Como é que tá Hoje Segunda-feira Vamos passar aqui Por esses carros Pra gente Ficar mais adiante Pra mostrar O sinal fechou Que vocês conseguem ver O pessoal passando Na Na faixa Vermelha Enquanto o sinal Tá fechado Os carros Continuam passando Ali na outra rua Aqui é a igreja De Arapiraca Aqui de frente Vocês podem ver É o calçadão E tem a igreja De Arapiraca Tem dois Dois Papel ali De candidato O pessoal Com a bandeira Tempo político E o homem Ali com a carrocinha De burro Nesse trânsito É complicado Pra andar Com a carrocinha De burro Mas ele vai ali Tentando Se movimentar Pelo centro De Arapiraca E vocês Como tá vendo Aqui é o centro De Arapiraca Que fica Bem na Praça Marques da Silva Município De Arapiraca Alagoas Vamos seguindo Deslocando Para Continuar Mostrando Pra vocês Ali Mais na frente Tá bom Aqui já O calçadão De Arapiraca Vocês Podem Tá vendo Aqui tem uma nova faixa Vermelha Vamos esperar o pessoal passar E vamos continuar E vamos lá Magazine Nossa loja Aqui ao lado Mais um pessoal Com a bandeira Foto de candidato Desse período eleitoral Aqui em Arapiraca O pessoal Fica nessas praças Mostrando Mostrando Pra o povo Votar nos candidatos Aqui fica A caixa Econômica Também Fica Tem outra caixa Farmácia Permanente E a confecções O centro De Arapiraca Vamos seguindo Que a gente vai Passando Pelo Centro Passando Vamos aguardar Pra gente continuar Passando Passando E vamos seguindo Em direção Em direção A Praça Dos Curi Arapiraca Vamos passar Pelo Hospital Regional Que fica Nessa Rua Aqui vocês podem ver S pessoa Embalagens No mercado Aqui de Arapiraca O ônibus Que faz Rota Aqui Pelo centro De Arapiraca Aqui é o hospital Regional É um hospital Que abrange Toda a região O agreste Vem pessoas De todos Os municípios Não só De Arapiraca Como Na região Próxima De Arapiraca Aqui já é a Praça Dos Curis Que fica Em Arapiraca Próxima Da Linha Da Linha Do Treino Vamos tentar Passar Aqui Ter esse carro Pra gente Ficar Na frente Aqui é onde Vende passagens Pra quem Vai pra São Paulo Mato Grosso Paraná Paraná Minas Gerais Muita gente Muita gente De Alagoas Que vai procurar Seu destino Fora Emprego Procurar emprego Que na cidade De Arapiraca É mais complicado Em todo o nordeste Como sempre É mais complicado Pra emprego E muitos Procuram Fora De Alagoas Aí compra Aqui E vai De ônibus Até São Paulo E outras cidades Desde já Eu quero agradecer A todos Que estão Assistindo O vídeo Comente Curta Compartilhe E ativa O sininho Também se inscreva No canal Que é importantíssimo Faltamos pouco Para bater Mil Inscritos Precisamos Muitos Da sua ajuda Para chegar A meta Pra eu poder Estar Fazendo Novos vídeos E continuar Mostrando Pra vocês Cidades Aqui de Alagoas Pra vocês Que não Conhecem De fora De Alagoas Eu vou Finalizar Aqui o vídeo Pessoal Em breve Tem mais vídeos No canal Até o próximo vídeo Eu vou ver Qui Tchau 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 Tchau.